Oi pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês aqui essa placa, placa da TV Samsung, certo? Uma TV de 40 polegadas e na verdade é o seguinte, eu estou oferecendo essa placa, era um preço bom, a TV deu um probleminha na tela, não quebrou a tela da TV, não teve mais como recuperar e nem compensava, não compensava comprar, nem investir para comprar outra tela, e eu já usei algumas outras, alguns outros componentes dela, como os LED, certo? Usei os LED dela, a fonte também, a fonte até estou com ela, mas eu já usei algumas peças, tipo, tirei alguns diodos, né? E o que eu tenho disponível mesmo, em perfeito estado, até guardei aqui, foi a placa principal, placa principal, placa principal dela, ela tinha o códigozinho aqui, mas já apagou, não, o código dela mesmo não vai dar nem para mim, acho que não dá para visualizar direito mais, é, não dá para ver direito, agora como está de noite aí não dá para ver bem legal, né? Mas aqui está verde de dia, até dê para a gente ver direitinho, mas assim, pelo modelo dela, pelo modelo dela, eu acredito que já seja o importante, né? Se der certo o modelo, tudo direitinho, for o meu modelo, aí caso alguém aí se interesse, eu vou estar deixando, eu vou deixar ou o link do anúncio no Mercado Livre, deixar na descrição, ou o meu número de, ou o meu número de, de contato para vocês, caso se interesse, entre em contato comigo, aí eu vou ver aí, se eu deixo, deixo o link, ou deixo o número do telefone na descrição aí, caso alguém se interesse por a placa, é, placa de sinal, né? Placa principal, e aí, valor, essas coisas, é como eu disse, a gente vê aí no, quando a gente entra em contato, ou, lá no anúncio, né? Ou pelo número, conversando comigo pelo número do telefone, eu acho que seja melhor, tá? É, eu vou passar para vocês agora o modelo dela aqui, deixa eu virar aqui, aí, dá para vocês verem aí, ó, o N40FH5205, aí tem essas letrinhas para o final aí, né? GXZD, é, é, o modelo, aqui, modelo, né? Vocês podem ver aí, o N40FH5205, tamanho, aqui a posição, Mas isso aí, já deu para vocês verem tranquilo O N40FH5205G Então é isso Se alguém tiver uma TV dessa aí Precisa da placa de sinal Eu acho que ainda tem um dela ali Talvez os alto-falantes Tem um A placa da fonte Está faltando apenas alguns Alguns componentes E a placa, eu acho que também A placa TECOM Mas é isso aí Vou ver direitinho ainda o que eu tenho Ainda que esteja em bom estado mesmo Tanto dessa TV como de outras Que eu tenho lá E vou estar fazendo aí Novos vídeos aí para vocês Caso alguém se interesse Nessa placa Ou alguma outra placa Algum outro componente que eu venha Estar postando um vídeo E se vocês entrem em contato Que a gente conversa melhor Valeu